Música Qual você quer, Clarinha? Qual você quer, Clarinha? Vamos testar o amarelo, filha? Não, vai pintar bonito a boa roupa Não, mas a gente só vai testar o tamanho, não é pra usar Ah, não vai sair de casa? Esse aqui é o número 13 E esse aqui, que número será? Acho que o menor número de calçada de bebê é 13 Vamos ver Tudo bom? Tudo bom? Nesse pé, meu Deus do céu Te amo, Deus Olá, minha mãe Olá, minha graça Olha Roda Todos os dias Eu estou em suas mãos Desde quando eu me levanto Até eu me Mãe, então? eu vou botar aqui tá uma clarinha mas tu vai testar o sapato a bondade e eu não gosto de sapato pessoal falta muito ainda falta muito para cá oi gente tudo bem bem-vindos a mais um vídeo mais um vlog mas eu acho que esse é o vlog hoje número 4 já e gente se esquecer as datas vocês me perdoem e assim vai ter vídeos maiores outros menores porque assim adaptação essa rotina louca e coisa que eu quero gravar não consigo tem coisa que surge daí eu gravo e assim essa semana minha mãe ainda tá comigo né mas ela vai embora daqui alguns dias então veremos como que vai ser mas que eu vou fazer hoje quero tentar colocar as coisas de decoração de natal no lugar os paninhos essas coisas assim vou começar colando esse ursinho aqui é um ursinho polar e eu guardei na caixa e descolou a patinha dele é só colada mesmo tá vendo dá de ver que ele é todo de isopor né daí uma parte tem até a cola antiga aqui ó então eu só vou vou usar esse tec bonde aqui que cola tudo é cola instantânea então eu acredito que vai dar certo sabe eu vou deixar colando acho que eu vou te mostrar as outras decorações que eu tenho depois que esse aqui terminar de secar a gente termina de botar as coisinhas no lugar tá um calor um calor um calor aqui que vocês não tem ideia do calor oi filha que foi mãe a mamãe tá colando o ursinho pra gente botar ele aqui na nossa casa no natal eu tenho alguns panos de prato tudo lavadinho já aqui são umas capas de almofada aqui é um trilho de mesa que é um tapetinho e aqui eu tenho esse papai noel lindo maravilhoso que é lá da loja casinha da dri daí aqui ó eu tenho este daqui voltar um quarto das meninas que é muito fofinho que é uma rena muito fofinha rosinha eu tenho também essas plaquinhas que deve colocar eu acho que colocar na varanda em algum vaso de planta porque os meus vasos de planta eu tirei quando a gente viajou eu não botei nenhum doente casa ainda então vou deixar aqui que eu não sei ainda o que fazer aqui eu tenho vários pisca-pisca mas eles são todos é ali é branco e aqui é azul e eu gosto de luz amarela então não sei se eu vou fazer talvez botar o azul no corda alice vamos ver aqui também tenho as borboletinhas de crochê que a minha mãe fez que eu acho que tem cores natalinas eu gosto de colocar na geladeira e tem essa plaquinha aqui também tem as guirlandas que estão ali fora esse aqui é o meu calendário que eu também amo dezembro eu coloco o dia sabe de dezembro muito fofinho pena que sumiu ele tinha na verdade uma estrela aqui em cima e ele tinha os penduricalhos que ficavam aqui aquelas bolinhas uns enfeites mas foi se perdendo tudo e aqui é uma árvore que acende também tem que botar a pilha e ela acende a luz é amarela fica bem linda ela parece galho seco assim é isso é isso aqui que eu vou colocar e aí Tchau, tchau. 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 uma sonequinha junto com as duas meninas falhou, que nenhuma das duas dormiram, a Clara dormiu um pouquinho daí quando a Alice tava quase pegando o sono, que a Alice demora mais, a Clara acordou, daí fiz um berreiro, daí a Alicia não dormiu mais e daí a mãe desistiu e deixa, e daí a Clara demorou muito pra dormir ficou tipo, mais de uma hora acordada eu acho dias e dias né gente, tem dias que são difíceis, essa noite já foi difícil ela acordou muito essa noite e eu tava sonhando em dormir essa soneca com elas mas tudo bem vamos ver se essa noite ela dorme melhor daí eu consigo recuperar um pouco do sono, mas assim, eu não fico com sono durante o dia né, você só se sente cansada mesmo, mas gente, benção é ter ajuda né tava tentando fazer ela dormir, minha mãe tava com a Alice, minha mãe ajudando ao almoço agora minha mãe tá ali colocando a Alice na piscina pra ela brincar um pouquinho, são 4 da tarde e eu tô aqui tirando a manta a capa do sofá que eu vou colocar pra lavar porque tá bem faz dias já que tá aqui né e daí eu vou lavar essa capa do sofá e é isso daí depois quero ver se consigo decorar aquele cantinho ali junto com vocês e vamos vivendo né gente a vida vai seguindo e aí Tchau. 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 Com muita, muita calma eu organizei esse cantinho aqui. Tô fazendo tudo com calma, né, gente? A gente vai indo assim a passo de tartarulha. Agora eu vou tirar esse daqui, ó, pra colocar o meu conjuntinho de Natal. E daí esses daqui eu vou colocar aqui dentro do armário mesmo por enquanto, depois do Natal volta, né? Esse daqui eu já posso passar pra cima, ó, que aqui tem um cantinho. Nem tô mostrando pra vocês. Os desastres tá gravando, tá gravando nada. Assim. E daí esses daqui eu coloco aqui embaixo. O de café, acho que eu vou deixar por aqui mesmo. E as duas tão ali, ó. A Liz tava na piscina, a mãe tá limpando a área. Acho que elas vão pegar o paçoca. E aí, ó. Gente, eu terminei Eu acho Botei aqui a peitosqueirinha Colocar uns docinhos de vez em quando Uns biscoitinhos na hora do café Que é tão linda essa peitosqueira A gente vai dar o Vicky Vou botar o arroba delas aqui É maravilhosa Junto com toda essa louça aqui Inclusive o meu porta panetone ali A noite eu acendo pra vocês A árvore que eu botei aqui no canto Porque ela tem a luzinha amarela Ficou bem bonitinha Viu uma caixa Caixa eu gosto Ele é corajoso sim ou com certeza? Em cima da garagem Ele tá botando o forro já Pra daí depois do forro e a telha Ali saiu agora da piscina Porque o sol já foi embora Começa a ficar mais geladinho Mas tá indo Daqui a pouco Temos garagem já No caso garagem a gente já tem Daqui a pouco a gente tem a cobertura Onde é que o boi tá ali? Que pertinho Ele começou a colocar o forro Vou tentar ir lá embaixo do forro Peraí Passou que ele não queria nem subir aqui A lista vai na piscina Daí ele ficou com medo de jogar água nele E ó gente Assim que fica Daí em cima desse branquinho vai a telha Mas é aquele forro de PVC Oi Como eu queria ser corajoso com o meu sogro Ficar andando aí né Pulando Mas daí pra isso Tu precisa pesar o peso do seu sogro Que no caso é muito menos Porque o pai deve ter o que? 60 quilos? Oi gente Dia seguinte já né E vem aqui encerrar esse vlog Que eu comecei ontem pra vocês Mostrei um pouquinho ontem das luzes da noite Daí nem gravei mais né Mas logo em seguida A gente assistiu um pouquinho do filme Que a gente tá assistindo Estamos assistindo por partes E daí depois eu já fui deitar E eu e Shady né Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado A gente já se vê num próximo vídeo Um beijo Deus abençoe Tchau E aí 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 E aí